Bom dia, bom dia! Deus abençoe muito você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe toda a sua família. Que alegria ter você conosco, esse é o nosso Diário de Fé. Aqui a gente tem a oportunidade de todos os dias ouvir e meditar a Palavra do Senhor. Que alegria ter você conosco, seja muito bem-vindo, principalmente você que nos encontra aqui pela primeira vez. Aproveite e se inscreva no canal, assim o próprio canal do YouTube vai notificar você cada vídeo novo que a gente posta aqui, viu? Então você não vai ter preocupação nenhuma. Agora, durante a reflexão, principalmente no final, aquele joinha, aquele like, aquele comentário, um amém, um bom dia pra você, é importante porque isso impulsiona aí o conteúdo desse vídeo pra outros corações. Sexta-feira, minha gente, dia 16 de agosto, 19ª semana do Tempo Comum, nos encontramos aqui pra ouvirmos e meditarmos a Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor! Os fariseus perguntaram, Então, como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu, Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso, eu vos digo, quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus, Se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu, Nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim. Outros, porque os homens assim os fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu amado irmão, minha amada irmã, nesse trecho do Evangelho, Jesus responde a uma pergunta dos fariseus sobre o divórcio. Eles perguntam se é lícito um homem se divorciar de sua esposa por qualquer motivo. Jesus responde lembrando o plano original de Deus para o casamento, citando Gênesis e afirmando que o que Deus uniu, o homem não deve separar. Ele reconhece que Moisés permitiu o divórcio devido à dureza dos corações das pessoas, mas enfatiza que essa não era a intenção original de Deus. Jesus então acrescenta que qualquer um que se divorcia e se casa novamente comete adultério, exceto em casos de imoralidade sexual, uniões ilegítimas. Os discípulos, percebendo a seriedade do ensino, dizem que talvez seja melhor não se casar. Jesus responde que nem todos podem aceitar esse ensinamento. Mas aqueles, mas que? Aqueles a quem foi dado viver de acordo. Agora, como é que nós podemos colocar tudo isso em prática? Três aplicações práticas para a nossa vida espiritual. Assim como no casamento, Jesus nos ensina e nos chama a um compromisso profundo e fiel com Deus e com os nossos irmãos na fé, devemos nos esforçar para manter nossas promessas e viver de acordo com os princípios que Deus estabeleceu, mesmo quando é difícil. Esse texto nos convida a refletir sobre a importância de entender e valorizar o plano original de Deus para nossas vidas, buscando viver de maneira que honrem suas intenções, seja em nossos relacionamentos, seja em outras áreas da vida. Jesus reconhece que viver segundo esses ensinamentos não é fácil e que só é possível com a graça de Deus. Isso nos ensina a importância de buscar a graça divina diariamente, sabendo que por nossas próprias forças não somos capazes de seguir plenamente os caminhos de Deus. Essas aplicações, minha gente, são aplicações práticas e nos ajudam a aprofundar nosso relacionamento com Deus e a viver de acordo com os seus mandamentos, guiados pelo amor e pela fidelidade. Amém? Mas agora eu quero convidar você a segurar bem firme o copo d'água, porque lá do céu sobre ele e sobre você, é claro, vamos invocar uma bênção muito especial. Senhor Deus de infinita bondade e misericórdia, nós queremos te louvar e te bendizer, Senhor, por essa oportunidade que temos todos os dias de ouvir e meditar a tua palavra. Mas agora invocamos uma bênção especial sobre esta água, Senhor, que vamos tomar com muita fé. Dignai o Senhor abençoá-la, santificá-la, purificá-la e ao tomarmos essa água, te derrame sobre cada filho e cada filha, esses que nos acompanham, esses que vão receber esse conteúdo, todas as bênçãos, as graças, a saúde física e espiritual. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode tomar a sua água. Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro. Sua missão? Compartilhar esse vídeo. Deus abençoe.